Alô Colônia, alô Venezuela, tem um minuto pra mim, joga a mãozinha pronto, passa a tua carinha, assim a gostosa, vamos lá, alô caprichoso, joga a mãozinha pronto, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, assim, ó Buscamos, fiz história, vamos te sentar com as glórias, você vai com o coração Aí, ó, tá chegando o caprichoso, é só alegria Vamos assim, vamos assim, ó A bola rolar, eu solto de novo, é o pé, é o pé, dos braços do povo, vencendo em casa Quando a tampa de lá em, de lá em, merra em rádio, vem essa bola rolar, eu solto de novo, é o pé, é o pé, dos braços do povo, vencendo em casa Toda a emoção Milareta a situação Vai, vai, vai A escola da alegria Capixotamente com seu detergente Fazendo o gringo São a terra da Santa Maria Tirateada, o abençoou Rio, poeta de mar Que o Brasil brasileiro Vendo o que? Vendo o mundo cantar Capacita no tambor Tava pra roda, pilar Cega a ioga Vendo a dica em balançar O carica do A bolada, cestou Rio, poeta de mar Vendo a partida no tambor Tava pra roda, pilar Cega a ioga Vendo a dica em balançar O carica do A bolada, cestou Rio, poeta de mar Vendo a manhã As escatarias As escatarias Vendo a dança Addressa no carnaval Vendo a canela É uma dança da exclusão A braça do E a minha canção de calma E os caracolhos que se espalham Com estrelas de malha Não dá pra do coração Lembrança da séria, querida E hoje na gira Se pode voltar Se a sua irmã Não há poder de lá É a sua voz e com a questão E quando o chão É a palavra, a palavra Se a bola rolar E os homens de louco Não fecha o pete Os danos do povo Descubriu em cada Todo o seu rosto no ar E a minha canção É a palavra, a palavra E os homens de louco Não fecha o pete Os danos do povo Descubriu em cada Todo o seu rosto no ar E a minha canção E o chão vai passar Vai passar A chorada alegria Carroçada a frente O rosto é indiferente O rosto é do gringo O chão vai se rodar O chão vai se rodar Na selva Maria Se a estreada O abençoou E o poeta no mar O Brasil brasileiro O abençoou O bem no ar O cão vai se rodar E a minha canção O abençoou O abençoou O abençoou A gente está na taquilha, a gente está na taquilha Com a minha graça, a gente está no capabão E o meu olhar, é o mesmo é o som A cabeça não me lê, a dança não é o pão O meu corpo é o fim de história Vou me ser na glória, dança mais no coração E a glória, a terra, a terra, a terra E o seu agilhar, se faz de volta Se a sua casa não poder se matar Eu tenho a sua sorte e proteção E a glória, a terra, a terra, a terra E a bola, eu jogo de novo É o pet, é o pet, o saco do povo Preciso enganar, falta de emoção E a ideia, a gente está no capabão Eu jogo de novo, é o pet, é o pet O saco do povo, o pet, é o pet, é o pet Quando eu vou te larir E a raiz é rádio, a terra, vai passar Vai passar Vai passar